Não vejo a hora de completar os meus 18 anos, me formar, ter meu dinheiro e poder sair de casa e morar sozinho. Eu acredito que esse seja o sonho da maior parte dos jovens que estão transitando para a idade adulta, assim como já foi o meu sonho e eu consegui conquistar. Mas é claro que para isso a gente precisa de organização e eu vou te contar algumas coisas que não me contaram quando eu fui morar sozinho e que com certeza fazem toda a diferença para você não passar tanto trabalho quanto eu passei nessa fase. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu estou ansioso para te ajudar. Roda a vinheta e vamos começar. E aí galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Markzuck, biólogo, minimalista e hoje uma pessoa que mora sozinha e gosta muito disso. Mas para tudo na vida tem que ter um começo. E você já começa então clicando no botãozinho de inscrever-se e deixando um super like para o Paulinho que vai te contar 10 coisas básicas que você precisa, realmente precisa ter para poder então fazer essa transição de sair da casa dos seus pais, construir a sua independência e morar sozinho. Mas é claro que hoje aos 33 anos de idade eu não posso ser irresponsáveis e dizer para vocês que isso é muito fácil de se fazer. É claro que não. exige toda uma organização e morar sozinho, gente, é osso, é lenha. Porque morar sozinho significa você ter que fazer a sua própria comida, ter que lavar a sua própria roupa, limpar e arrumar a sua bagunça, porque acreditem, quando eu morava com a minha mãe eu achava que as coisas eram autolimpantes. E é claro que eu errei redondamente nesse sentido e eu valorizo hoje muito a minha mãe porque morar sozinho dá trabalho. Mas é claro que tudo na vida da gente tem um preço e esse preço é um preço muito bom de se pagar para você ter a sua paz, sua tranquilidade e a sua independência. E eu vou te contar nesse vídeo sobre coisas. Coisas que você precisa comprar antes de sair de casa para ir morar sozinho. Em um outro vídeo eu posso falar sobre a questão de ter que ter um emprego, de você pagar os seus boletos, mas aí vai ser assunto para um outro vídeo. Hoje eu vou falar de coisas materiais realmente, itens básicos que você precisa adquirir para montar o seu primeiro espaço, a sua primeira casa ou apartamento, seja lá onde você for morar. Porque não é assim, né? Só vou sair de casa, pego, faço uma mochila e saio. Aí você vai se lascar. E é claro que essa lista de itens são itens que eu, Paulinho, acredito que são essenciais para essa nova jornada na vida das pessoas. Mas aqui eu estarei falando de itens básicos como se você fosse habitar um espaço completamente vazio. E o primeiro item, então, é a geladeira. Gente, cá entre nós não tem como morar numa casa que não tenha geladeira. Para mim é o item mais caro, porém o item mais essencial dessa minha lista. Se imagine indo ao supermercado e comprando alimentos como carne, como queijo, presunto, alimentos que precisam de refrigeração, que não duram mais do que um, dois dias fora de uma geladeira. A geladeira, então, no meu ponto de vista, é o item mais essencial e é o primeiro que você deve colocar aí na sua lista. E é claro, né, gente, quero fazer um adendo aqui, que quando eu fui morar sozinho, eu não comprei todas as coisas novas. Eu procurava muita coisa em breaks, nesses grupos de Facebook, WhatsApp. E, na verdade, depois de muito tempo, porque hoje o Paulinho tem 33 anos, e eu continuo fazendo isso quando eu acredito que o item vale a pena. É, já lá, se é possível uma coisa dessas. Segundo item, então, é o fogão, que geralmente fica ali muito próximo da nossa geladeira. O fogão é importante por alguns motivos. Porque tendo um fogão, você não precisa ficar comendo de fora, comprando comida, comprando lanche, iFood, seja o que for. Você economiza demais fazendo a sua própria comida. E eu digo isso porque, por experiência própria, estou falando no meu caso. Quando eu fui morar sozinho, eu não tinha uma condição financeira muito boa. E a economia doméstica sempre fez parte do meu estilo de vida. Então, o fogão, ele ajuda muito nesse quesito. E até porque quando você quer esquentar uma comida, quer esquentar alguma coisa, fazer uma torrada, o fogão, ele faz tudo isso. Tanto é que, inicialmente, eu não tinha micro-ondas. Hoje eu tenho, mas eu não coloco como item essencial, porque realmente eu pouco uso. E também comprei num break. Eu sou chique, bem! E vou te contar um segredinho. Fogãozinho, você consegue um baratinho nesses brechós até por 100 reais. E pra iniciar, tá de bom tamanho, meu filho. Terceiro item, então, que já vem no gancho do fogão, que são as panelas. Você precisa ter onde esquentar o seu alimento. Você precisa ter uma leiteira para cozinhar ovos, que eu, particularmente, consumo demais. Porque não adianta ter o fogão e não ter o recipiente, né, Dona Maria? Senão, onde você vai preparar o seu alimento? Ah, agora eu entendi! Então, são itens que você precisa pensar antes de morar sozinho. Então, pode ir colocando aí na sua listinha, panelas ou caçarolas. Quarto item, e vai ser um pouquinho polêmico, porque as pessoas que me acompanham por aqui, sabem que eu não tenho. Mas pra mim, é um item essencial e eu vou explicar o porquê. Máquina de lavar roupas. A máquina de lavar roupas, ela te poupa muito tempo. Assim, você não precisa ficar esfregando roupa na mão. Joga tudo ali dentro. Então, ela também vai fazer aquele processo de centrifugação e já deixa tudo torcidinho. É só colocar na corda e a sua roupa seca de uma forma muito mais rápida. E você também não fica com seus dedinhos calejados. Eu só não tenho hoje uma máquina de lavar roupas, porque o meu apartamento é muito pequeno. Não tem nem espaço para colocar uma máquina. Mas, eu comprei uma de presente pra minha mãe, e isso não é exploração. E eu levo as minhas roupinhas e lavo na máquina dela. Porém, essa máquina é minha também. Ou seja, eu tenho máquina de lavar roupas, só não fica dentro do meu apartamento. Então, não me julguem. Próximo item é o botijão de gás. Ou você pensou que o botijão de gás vinha com fogão? Esse é o tal do mula. E vou te dizer, é caro comprar o botijão de gás. Depois você vai trocando, vai fazendo a substituição. Mas o primeiro, meu filho, é assustador. Ele é caríssimo. Então, já se prepare pra esse item. Coloca aí, porque fogão, a não ser que seja elétrico, não funciona sem botijão de gás. É, tá bom. Próximo item, também extremamente importante, são os utensílios de cozinha. Você não pode morar num lugar que não tenha um copo, um prato, um garfo, uma faca, uma colher. Você precisa ter essas coisas pra conseguir trabalhar na sua cozinha. Pelo amor de Deus, eu acho que eu nem precisaria estar dizendo isso. A não ser que você coma casmão. Próximo item é o colchão. Não, muitas pessoas não compram uma cama de imediato. Elas acabam até comprando um colchão de ar. Coloca ali no chão, coloca um estradinho, e vão quebrando galho por muito tempo. Mas se você tiver condições de comprar uma cama, é claro que é muito melhor. Mas o importante que eu quero dizer aqui é que você precisa ter onde dormir. E eu nem posso dizer pra você, durma no sofá, porque eu não coloquei sofá nessa lista como item essencial. Então tem que ter um colchãozinho. Outro item que, pelo amor de Deus, não pode faltar na sua casa é um chuveiro, né, minha filha? Porque ninguém tem a obrigação de aguentar a sua unhaca. Eita! Que nojo! Então o chuveiro tem que ser a primeira coisa. Eu acho que até antes da geladeira, antes do fogão, já chega e instala o chuveirinho. Porque eu vou te dizer, mudança dá trabalho, a gente sua pra caramba. E depois, com certeza, você precisa tomar um banho. Então já coloca chuveiro aí na tua listinha. Não precisa ser um chuveirão. Pode ser um chuveiro. Saindo água, você tendo coragem de entrar, já tá valendo. Próximo item, alguns vão dizer que não é um item essencial, mas, para mim, Paulinho, é um item extremamente essencial, que é a televisão. Por quê? Imagine você saindo de uma casa, que nem eu saí, onde tinha cachorro, gato, periquito, papagaio, um monte de gente falando e gritando nos teus ouvidos o tempo inteiro. Aquela coisa que te deixava azureta. Aí você sai desse lugar extremamente barulhento e vai morar em um local onde o barulho do silêncio é insurdecedor. Você enlouquece. Por muitas vezes, na minha casa, eu liguei a televisão para conseguir escutar a voz de alguém. E geralmente era William Bonner e Fátima Bernardes. Não que eu goste deles. Então a televisão é algo que sempre me distraiu em momentos que eu tava triste, que eu tava chateado, que eu tava entediado. E, ao final de contas, todo mundo precisa de um entretenimento. E nem venham dizer que eu sou noveleiro, porque eu não sou. Mas não abro mão da minha televisão. E o último item, então, é um item extremamente básico, mas que muitas vezes não pensamos que temos que comprar antes de ir morar em algum lugar, que são lâmpadas. A não ser que você seja ótimo em andar no escuro e tateando as coisas. Ah, e já aproveite e compre lâmpadas econômicas, né? Porque você estava acostumado a não pagar conta de luz na casa da mamãe e do papai. E a partir do momento que você vai morar sozinho, meu filho, é um amor pra vida inteira aquele boleto chegando na sua casa. E dependendo do valor que vem, te dá um ranço danado que tu não tem ideia. Exatamente. Mas sobre morar sozinho, vou deixar a minha opinião que é muito clara. Isso é maravilhoso. Eu digo que morar sozinho é você dedicar um tempo pra você mesmo. Você cuida de você quando você tá morando sozinho. Você prepara o seu alimento. Você arruma a sua cama. Você arruma a sua roupa. Você limpa a sua bagunça. Não tem experiência melhor pra fazer aquele adulto que ainda tem mente de adolescente amadurecer. Mas é claro que esse vídeo eu estou falando com pessoas parecidas comigo que saíram de casa ganhando salário mínimo. E que no meu caso eu precisei errar bastante. Dar com os burros na água, como falo, pra conseguir aprender algumas coisas. E um recadinho para os papais e as mamães que ficam chateados quando seus filhos querem decolar e saíram de casa. Isso não significa que nós gostamos mais ou menos de vocês. Apenas significa que é uma fase importante e que a maioria dos jovens, dos adolescentes, querem passar e querem ter essa experiência. É claro que se tiverem uma retaguarda, alguém que possa nortear esse caminho, tudo fica mais fácil. E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se algum desses itens você retiraria dessa lista e colocaria outros. E também me conte se você já mora, já morou sozinho e o que você pensa sobre essa experiência. E morar sozinho não é solidão, é solitude. E não se esqueça, as grandes riquezas, elas vêm das pequenas economias. Eu sou o professor Paulo Markizuki, um grande beijo e fiquem com Deus.